As excelências ainda não compareceram para a abertura dos trabalhos. Apenas presente o deputado Sargento Rodrigues, presidente, e o deputado João Leite, que é suplente da comissão. Ausentes os deputados Cabo Júlio, do PMDB, Fábio Scheren, do PSD, João Magalhães, do PMDB e Paulo Guedes, do PT. O presidente suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento.